Pessoal, hoje eu estou aqui no Minecraft com o meu amigo Sonic! E aí, Sonic, tudo bem? Eu achei que você ia falar que tá com o seu amigo, o Arqueiro Boladão, mas tá bom, fica com o Sonic aí, eu vou embora. Ah, tá muito chato, Robin. Eu não sei, ah, todo dia você... O Sonic é novidade aqui, eu tô feliz. Beto, eu gosto muito do Sonic também, mas você tá ignorando a minha presença aí. Não, tá bom, então hoje eu estou aqui junto com esse Arqueiro aí que tá aposentado já. Você vai ver, Beto, você vai ver, eu vou chegar até aí, eu vou te dar uma marretada. Você já viu, né, que eu tô com a bota do Sonic. Ah, é verdade? Eu também tenho, olha só, eu tenho aqui, ó. Ô, o que que é isso? Caraca, o cara pulou, pera aí, tem como eu chegar lá na sua? Tem, Beto, é só você pular com precisão, não como eu fiz agora. Nossa, eu cheguei mesmo, deu. E eu tô aqui, é, você tá falando, mas eu tô com a Caliburne, com a marreta do Sonic. Nossa, você me matou. Robin, tudo bem, fica aí na sua. Ó, você que tá assistindo o vídeo, já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho se você gosta de Sonic. Você é obrigado a deixar o like nesse vídeo. Se você não deixar o like nesse vídeo, o Robotini vai aparecer aí na sua casa, hein, o Dr. Eggman. Aquele cabeça de ovo do bigodinho. Eu vou falar que eu queria que ele aparecesse aqui pra eu dar um aperto de mão. Que isso, eu ia dar uma marretada, né? Olha a marreta que eu tô pronto, Beto. É o desafio Luck Block do Sonic. E aí, será que o Sonic vai trazer sorte ou azar? Não sei, eu sei que ele tá arrumando a luva dele. E vamos lá, já vou abrir. E olha, essa aqui é a corrida Luck Block. Então, quem chegar primeiro vai ter vantagem, porque lá no final tem itens especiais. Mas tem que abrir todos os Luck Blocks pra chegar lá. Exatamente. E Beto, no final tem a batalha. Vai valer muito a pena chegar primeiro, porque como você disse, lá a gente vai conseguir itens especiais. E isso vai ser muito importante pra batalha. Eu acho que eu vou tirar a bota do Sonic, que vai ser muito difícil fazer o parkour usando essa bota. Verdade, eu também tirei o tênis aqui, só que... Robin, olha só, tem anéis ainda no parkour. Sim, eu tô coletando alguns anéis aqui. Ai, eu caí. Vai, vai. Opa, completei já o parkour. Já vou abrir o Luck Block. Meu Deus, veio vários aqui. Calma aí, abri esse. Veio cavalos. Deixa eu ver. Esse aqui bloco. Cavalo, Beto, se tiver uma cela aí é bom, hein? Tô pegando todos os anéis. Por que escureceu? Robin, socorro, tá cheio de monstro. Tira eles pra mim, por favor. Não, vou tirar não. Ah, você não vai tirar. Tira, Robin, por favor. Eu preciso sair daqui. Tudo bem, Beto. Tudo bem. Robin, que bom que passou meu efeito de cegueira. Eu não tava vendo nada. Eita, você conseguiu uma pirâmide de Luck Block. É bom que você tem bloco de ouro aí. A mesma coisa comigo. É, a coisa tá difícil. O problema ainda é que eu vou ter que passar. Eu vou ter que destruir isso aqui. Isso aqui acabou com a minha ilha. Eu tô no labirinto aqui agora. Já abri os Luck Blocks da segunda etapa. E no labirinto tem Luck Block também. Só que nesse Luck Block veio logo o zumbi gigante. Eu tô chegando agora. Tô no labirinto. Cadê? É, eu não achei o Luck Block. Eu quero achar. Eu tenho que abrir todos. Agora, cadê esse Luck Block? Achei. Aqui tem um anel ainda de cebola. Eu consegui. Peguei todos os anéis até agora. Já abri todos os Luck Blocks. Só preciso encontrar a saída desse labirinto aqui. Não tá nada fácil, hein? Eu já tinha encontrado ela. Só que eu consegui me perder porque eu fui atrás do Luck Block. Calma aí que agora eu sei onde tá. Muitos zumbis, muitos zumbis. Eu achei a saída, mas eu acho que vou morrer aqui. Agora. Achei a saída. Meu Deus. Tem mesmo. Sai daqui. Ah, eu vou morrer. Não tem nem jeito. Morri. Eu morri também, Beto. Agora eu vou voltar pra lá com a minha marreta pra derrotar todos esses zumbis. Eu tenho um arco da sorte aqui. Se eu tivesse flechas, esses zumbis estariam fritos. É, só que é Robin. Eu dei uma roubada no parkour. Não sei se pode. Oh, mas... Ah, toma isso. Eu tô com a minha espadona. Eu acho que você roubou igual eu. Você foi pela lateral do lado dos vidros, né? Ah, você nem falou, né? Pelo menos eu falei que roubei. Você fingiu que nada aconteceu. Ah, eu fiz isso agora, mas eu peguei todos os anéis. Eu já tinha completado o parkour antes. É verdade. Tem essa também. Tem que coletar todos os anéis. Oh, isso é difícil. Acho que o mais difícil é abrir todos os lookblocks, hein? Agora tá chovendo ainda. Oh, chuva chata. Pisa a dança da chuva reversa e a chuva foi embora. Aê, boa. Mas zumbi. Tá muito difícil. Tá cheio de monstro aqui, cara. Deixa eu roubar aqui no parkour, né? Fazer aquela ajudinha. E, Robin, eu vou chegar primeiro. Pode esquecer. Eu acho que vai mesmo. Eu ainda tô aqui na luta contra zumbis. Ah, eu também. Sai. Eu tenho meus gatinhos, só que eles não podem fazer nada. É zumbi isso aqui. Eita. Eu tenho pouca vida pra enfrentar mais um zumbi. Espero que dê certo. Não, peraí. Tem mais três. Eu tô atacando também. Sobrou três aqui que estavam parados. Mas agora eu tô me alimentando. Eu acho que com o que eu fiz, eu acabei com eles. Deixa eu só me aproximar. Calma aí. Ah, eu preciso fazer algo. Ah! Como que eu vou fazer pra passar aqui sem levada boa? Agora deixa eu ver se eu resolvi meu problema. Tô conseguindo. Tô conseguindo matar esse zumbi aqui. Depois vai ter só mais um. Eu abri um lock block aqui na área dos zumbis e veio abóbora. Se eu tivesse bloco de ferro, eu já ia fazer um golem pra derrotar todos eles. Agora tô colocando lava no zumbi. Ótimo! Já era. Esse zumbi com certeza já vai embora. Já vai pra... Dessa pra uma melhor. Pra parte dessa pra pior. Consegui obsidiana mais um arco da sorte. Obsidiana eu nem vou usar pra nada, né? Não tem porquê. Não vou pro nether. Sim, eu consegui pérola do fim. Que é bom, só que... Nossa, eu tenho muito item ruim. Deixa eu até colocar esse balde de lava. Só pra queimar item ruim. Ah, Betão do Pão. Deu ruim pra você. Por quê? Eu tenho... Ó, eu vou falar. Quer que eu falo? Fala aí, fala aí. Eu tenho... Não posso falar. Tá bom, não fala então. Não, tá bom. Eu vou falar. Eu tenho duas poções da sorte. Poções da sorte. Tô frito. Cara, deu ruim pra mim. Poção da sorte é o melhor item que você pode conseguir. Sim, e aqui tem um baú. Pera aí. Ó, o que que é isso? O que que é isso? Ah, vai pagar por isso. Você vai pagar. Agora já vou coletar aqui os anéis. Quebra o lucky block. Opa, portal do fim. Ah, aqui tem parkour. O que é isso? O quê? O que foi, Beto? O que que tá acontecendo? Da onde você tá atirando? Não tô atirando, não. Robin. É sério? Ah, são os esqueletos aqui. Uhul. Passei. O que é isso? Gueste. Ah, não. Nossa, veio o gueste pra você. Vem, Beto. Vem, Beto. E aí, Robin? Melhor arqueiro do YouTube? Eu acho que não. Nossa. Nossa, tá engraçado, hein, cara? Opa. Volta aí, volta aí. Se você me dá uma flechada, você me mata. Nossa senhora. Fui humilhado, fui humilhado. Mas ainda não estamos na batalha, Beto. A batalha, afinal, acontece no fim dessa corrida. Oh, não. Oh, não. O que foi? Eu caí. Eu caí, Robin. Caiu nada. Eu caí lá no parkour. Eu já tô no início. Tendo que passar o labirinto novamente. Beto, eu passei correndo, porque não dá pra enfrentar esses esqueletos, não. Mas e os luck blocks? Ah, olha só. Eu vou pegar... Oh, eu vou enfrentar esses esqueletos, sim. Eu vou dar uma flechada na cara deles. Explode tudo, que azar. O que você vai passar agora? Nossa, mas eu consegui um item muito bom do luck block. Isso é ótimo. Tá, enquanto isso eu tô tentando atacar aqueles esqueletos. Eu vou ter que... Ah, quer saber? Eu acho que eu vou ignorar. Deixa eu ver. Oh, luck villager. Pena que eu não tenho nada que dá pra trocar com ele, que é bom. Beleza, isso aqui vai me ajudar. Nossa, vai ajudar bastante. Tá, mas você tá coletando todos os anéis, né? Tô coletando sim, Betão. Ah, que raiva. Eu morri no espinho. Eu também. Eu não consegui matar aqueles esqueletos. Eu não vou matar. Eu vou deixar eles pra trás. Eu não preciso acabar com... Opa, vou pegar esse balde de lava. Não! Ah, mas... Cara, eu não tô tendo sorte na minha vida, não. Não tô sabendo andar com essa bota. É muito rápido. É muita velocidade. Sorte no azar e azar na sorte. Eu acabei de voltar pra morrer no mesmo lugar. Opa, eu vi que você conseguiu um aldeão ali, mas esse aldeão já vai morrer. Não, Robin. Faz isso com ele, não. Ele é um aldeão honesto. É um trabalhador. É um aldeão puro. E aí, Betão? E aí, Robin? Me matou, é? É, eu te matei, mas eu morri também. Ah, que bom. Isso é perfeito. Mas você matou meu aldeão? Eu não sei, eu não sei. Eu tive que me distrair com você. Você apareceu do nada. Agora voltei. Nossa, como é ruim. Ah, poço. Poço da sorte. Ah! Poço do azar, você quis dizer. Explodiu tudo. Pera aí. Será que ainda tem caminho pra eu poder passar lá? Ai, ai, ai. Se não tiver, Robin, eu vou ser obrigado a roubar. Daí. Como assim, obrigado a roubar? Eu vou ser obrigado a roubar. Calma aí. Ah, olha. Ah, não, não. Olha pra... Não, você reclamou de dinamite? Olha pra minha ilha. Ai, tá difícil. Eu morri de novo. Ainda bem que a gente tem essas botinhas do Sonic. Daí é bem mais rápido de voltar pra onde a gente morreu. É, só que daí a gente volta e morre rápido também. Olha pra isso. Robin, sério, não me joga flechas. Eu só te peço isso. Eu já tô no estado aqui de sofrimento. Nem dá pra acertar flecha em você, Beto. Afinal, você é muito rápido. Sim. Ah, não. Ah, isso aqui é mentira. Beto, você vai ter que passar aí, Beto. Você vai ter que passar. Dá seu jeito. Você já viu que depois vai ter zumbi? Não, não vi. Não vi. Pera, você tem que chegar lá. Sério, essa corrida eu jurava que eu ia terminar em dois minutos. Quando eu vi, já nem acho que mais vou conseguir. Beto, tem um probleminha aqui. Tem um probleminha. E o problema é o seguinte. Você quer me matar. Não, tem esqueleto aí te acertando. Acertei! Uhul! Robin, Robin. Ah, temos um problema. Temos um problema. Eu tirei a minha botinha aqui do Sonic, que ela tava me atrapalhando pra passar isso aqui. Ah, entendi. Cara, é realmente, realmente... Nossa, atrapalha essa botinha do Sonic. Eu sei que eu vou tentar dar um jeito de... Sei lá, cara. Dar um jeito aqui. Não! Quanto zumbi! Robin, tá conseguindo passar? Não tô, Beto. Eu cheguei no zumbi ali. Tem um apocalipse zumbi. E calma aí. Eu acho que você... Você, Beto. Você tá aqui. Ah! Morreu! É, você tava querendo me acertar, né, Beto? Eu tava. Conseguiu. Deu ruim pra você. Ah, que raiva, cara. Eu ainda vou te encontrar, Robin, e vou te matar. Duvido, duvido. Você... Foi mais rápido do que você imaginava, fala a verdade. Nossa, tá frito, Beto. Tá frito. Pelo menos tá aqui pra você voltar pra lá. Lá pro seu lado vai ser difícil. Opa! Vamos ver se vai ser difícil. Já tô aqui, já. Ah, você tá usando a botinha. Aí eu parei de usar ela, que ela tava me prejudicando um pouco. Eu tô tentando bolar a melhor estratégia pra... Olha esses espinhos, cara. Não tem condição isso aqui, não. Isso aqui tinha que ser proibido. Não! Eu caí! Agora eu vou pegar. Tive a melhor ideia. Robin, isso vai definir a minha vitória. O quê? Não, 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 não. Eu acho que eu já sei. O que você sabe? Não sabe de nada. Eu vou te jogar flecha. Lembrando que tem que pegar tudo, hein? Tem que pegar... Como assim? Todos os anéis, você fala? Todos os lucky blocks têm que ser abertos. Opa! E aí, Robin? Aê, Betão. Ai, que raiva! Eu morri! Eu vi o que você tava roubando aí. É isso que ladrão merece. Roubando? Isso não é roubar. Isso é utilizar a... O que o jogo te oferece é a seu favor. Aham, sei. Agora, o que você pretende fazer? Ai, morreu aí, Beto? Caiu no buraco, é? Morri não, tô bem. Tô vivas aí. Morreu, mas passa bem. Ah, não! De novo! Nossa, na saída. Calma, calma. Vou parar de reclamar. Eu tenho que lembrar que quanto mais você reclama, mais difícil fica. Sim, você não tem que reclamar. Sempre agradecer, Beto. E nunca desistir. Muito obrigado. Morri agora. Obrigado por ter morrido. Obrigado, obrigado. Beto, eu consegui encantar meu marretão. Ah, ô, louco! Eu achei que nem era possível. Eu encantei meu marretão aqui. O marretão tá fortão agora. Vou usar pra matar aquele zumbi lá. Agora, deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Isso aqui. Oh, não! Ah, eu achei que eu já ia morrer. Calma, Beto. Ainda não. Ainda não chegou a minha hora. Ainda não chegou, mas ela está chegando. O que é isso? Você tá falando de um jeito muito estranho. Parece até que você tá tentando mirar pra me matar. Pior que não, Beto. Ainda não. Eu tô matando zumbi. Morreu, Robin? Morreu, né? Morreu. Que triste. Essa é uma triste história de Robin. Ô, Beto, vou falar uma coisa. Lá naquela água que você conseguiu, tá nascendo peixe. Tá nascendo peixe? Como assim, cara? É sério. É só você olhar. Tá nascendo peixe no meio daquela fonte de água que você pegou. Fonte? Mas não. Não tem nada aqui. Pera, onde você tá falando isso? Na parte de baixo. Você tá mentindo. Mentiroso! Agora que eu entendi. Ah, não! É verdade? O que é isso? Eu falei, cara, acho que eu sou mentiroso, olha. Eu achei que você tinha falado isso pra eu ficar olhando e ganhar tempo, mas na realidade tava nascendo peixe mesmo. Tô matando aqui a zumbizada, todo mundo pegando fogo. Robin, agora eu tenho uma dúvida aí, olha. Eu queria muito que fosse respondida. Qual é o seu peixe favorito? Meu peixe favorito é o Nemo. Ah, sabe qual é o meu peixe favorito? Qual? O peixe boi. Peixe boi? É, é o meu peixe favorito. É o cavalo marinho. Mas, pera, Robin. Cavalo marinho não é um peixe. É um cavalo d'água. Ele é um cavalo do mar. Ah, então... Mas ele não é um peixe. Mas, engraçado, né? Que cavalo as pessoas, elas montam no cavalo, né? Será que no mar os peixes montam no cavalo marinho? Pega uma carona. Sei lá. Pior que o nome é cavalo marinho porque parece mesmo um cavalo. Sim, parece muito cavalo. Vamos lá, último lucky block dessa parte. Oh, diamantes! Diamante? Ferrou. Eu só tenho armadura de ferro aqui, quase quebrando. Ah, mas o aldeão que eu consegui é péssimo. O aldeão ruim. Aldeão péssimo. Opa, o que é isso aqui agora? Ah, esse aqui eu já conheço, mas eu sou um cara um pouco desoné... O que está acontecendo, Beto? O que é isso? Eu morri porque eu caí nos blocos invisíveis. Calma aí, calma aí, calma aí. Eu vou resolver esse problema que eu tive aqui. Blocos invisíveis? Ah, eu já te dei a dica, né? Ah, tanto faz também. Agora, mais um arco da sorte. Eu realmente sou o arqueiro aqui. Boa! Enquanto isso, eu estou com o meu arco comum, mas agora não terei mais esse problema. Lembrando, tem que pegar todos os anéis. E tem que abrir todos os lucky blocks. Poço da sorte, me traga a sorte. Opa! Conseguiu, Bob. Vai para casa. Some daqui, Bob. Some desse lugar. Consegui coisa boa. Consegui coisa boa. Mas calma aí, Beto. Eu consegui aqui diamante, mas eu não tenho mesa de trabalho para fazer nada. Oh, então você está com dificuldade. Estou passando nervoso aqui, cara. Agora vai ficar um pouco mais fácil. Sério, você não está entendendo, Robin. Você não está entendendo o que está acontecendo comigo. Não, não estou entendendo mesmo, Beto. Deixa eu ver aqui o caminho falso. Beleza. Tem que pegar o anel até do caminho falso. Difícil, difícil. Eu estou tendo que fazer algo que não deveria acontecer. Calma, esse é o caminho certo. O que é isso aí? É um guest? Foi um guest que apareceu. Calma aí. Deixa eu quebrar esses blocos invisíveis. Peguei o anel. É sério. Eu estou usando balde de água. Eu estou com muito medo de também estar, sei lá, no errado. Calma aí, Beto. Eu consegui o lucky block no baú aqui. Então eu vou usar o lucky block para pegar esses anéis. Calma. Agora eu vou... Calma aí, deixa eu colocar água. Ah, esse aqui deve ser o caminho certo. Ufa. Pelo menos esse... Ah! Foi o creeper elétrico. Pelo jeito foi muito azar aí, hein? Eu escutei só um raio. Sim. Foi o creeper elétrico. Ele explodiu. Me matou. Agora eu estou muito longe. Estou tendo que passar tudo de novo. O pior é essa parte aqui. Ai, agora sim. Pelo menos eu lembro o caminho certo. A Myth, cara. Morri também. Ah, mas isso, Robin, não é nada. Não é nada comparado ao que eu estou tendo que passar aqui. Calma, deixa eu pegar. Tenho que pegar ainda esses anéis. Alguns anéis eu acabei perdendo porque apareceu o poço e explodiu tudo. Sim. E, Robin, olha, sabe essa parte que a gente está é bem difícil, né? Blocos invisíveis. Saiba que depois terá esqueletos. Esqueletos. Eu consigo passar esqueleto porque eu tenho meu arco aqui, Beto. O arco vai me ajudar muito. E eu vou derrotar eles com facilidade. Não vai não, Robin. Esse é o pior. Você não vai. Eles são esqueletos modificados. Eles têm a vida duplicada, dobrada. Sei lá. Duvido, duvido. Tem um lock block que eu tinha esquecido de abrir aqui, mas não traz nada de bom. Vai. Agora deixa eu passar pelo caminho certo. Esse é... Não é o certo! E eu que consegui a bola por aí. Não dá para colocar. A bola só dá para colocar em cima de bloco. Ah, mas qual o problema? Duvido você fazer um golem. Nossa, isso é uma boa ideia. Isso é uma boa ideia. Vou ter que equipar minha botinha aqui. Minha botinha da velocidade. Tentar passar correndo que o negócio está tudo destruído aqui. Nossa, eu tenho uma pérola do fim, mas eu nem sei se vale a pena usar ela. Eu não sei. Ah, pelo menos eu cheguei aqui. Deixa eu ir nessa parte. Agora vamos fazer aquilo lá que eu tenho que fazer. Você tem aí com você picareta? Por que você quer saber? Para a gente quebrar os blocos de ferro do poço e conseguir fazer um golem. Tá, eu não tenho picareta, mas é uma boa ideia. Mas não, não tenho, Robin, infelizmente. Isso é triste, cara. Triste demais. Agora, enquanto isso, eu estou tendo que tacar esqueletinho. Esqueletinho chato. Esqueletinho muito chato. Só azar, só azar na minha vida, cara. O que é isso? O Robin tem azar no azar? Calma. Eu vou ter que passar correndo com a minha botinha aqui. Se isso for possível. Nossa! Olha para a vida desse esqueleto! Passei! Agora você vai entender um pouco da minha dor, Robin. Vai entender um pouco. Deixa eu ver. Já sei que tem esqueleto aqui. Já vou derrubar com o meu arco no impacto. Aê, boa! Agora tem que pegar esse salgadinho aqui. Toma. Sai para lá. Salgadinho. O anel do sorco chamando salgadinho é muito azar o dia. Oh! O que é isso aqui? Zumbizão, não. Eu derrubei o esqueleto, mas ele voltou. Me explica isso. Ah, nem a ciência pode explicar, Robin. Caraca, ele voltou ali. Agora... Nossa, tem um que está na parte de cima. É bom que eu tenho aspecto flamejante. Todos eles pegam fogo. Isso é bom mesmo. Enquanto isso, eu estou tendo que ver a cena mais demorada da Terra, que é um zumbi mutante gigante. Acertei. Acertei o esqueletinho. E caiu aqui para lutar comigo. Calma aí. Não! Toma. Toma. Beto, eu passei esses esqueletos na boa. Sério, um. Sério? Eu morri para eles, acho que duas vezes. Ai, ai. Ai, ai, Robin. Muita felicidade, né, Beto? E aí? O que você tem a dizer sobre esse desafio? Muita paz no coração, muita felicidade, harmonia e companhia. É o desafio do Sonic, né? O Sonic é legal, é gentil ele. Olha os desafios que ele passa para a gente. O Sonic... A culpa não é dele, Robin. Vamos ser sinceros. Isso aqui é ideia daquele Eggman. Nossa, seu. O que foi, Robin? O que foi? Sofre um pouco aí também. Robin? Não vou falar nada para você. Eu acho que você está bravo. Acertei? Não vou falar nada para você, cara. Não vou falar nada. Nada? Mano, eu estou aqui na minha, de boa, tranquilão, matando esqueleto. Você não está entendendo a minha dor, Robin. Você não entende a minha dor, cara. Eu estou sofrendo aqui também. Você só dá valor ao seu sofrimento. Você tinha que ter um pouco mais de empatia e tentar ver o que eu estou passando também, cara. Tá, Robin. Me perdoa. Eu prometo que vou tentar pensar mais. Você não pensa, né? Você não pensa, mas no final você vai ver. Eu vou ter a minha vingança. No final você terá sua vingança. Por favor, não faz isso, não. Você vai se deparar com um zumbi, aí tu vai ter que se vingar com ele, porque o zumbi chato. Zumbi que você conseguiu, então cuida dele e você. Não, 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 não. Abre a porta. Calma aí. Eu tenho muito ferro aqui, Beto, mas acho que não é o suficiente ainda para invocar o golem. Sim, com certeza não é ainda. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Esse zumbi você vai entender, Robin, um pouco. Zumbi mutante? Estou só no arco e flecha aqui, mesmo assim não está dando. Calma aí. Oh, completei o desafio. Não é possível, não é possível. Isso é um roubo. Agora sim. Agora. Oh, o que que é isso? Espada de diamante encantada. Deixa eu pegar todos os itens para não sobrar nenhum para você. Eu vou até jogar eles fora. Nossa, injusto, injusto demais. Calma, Robin, calma. Agora tem ainda batalha para eu acabar com você. Batalha ainda? Não, não, beleza, Beto, beleza. A gente vai batalhar e eu vou vencer isso aqui ainda. Eu vou tomar a Lucky Potion, né? Porque eu sou um cara muito legal. E onde você está, Robin? Você não pode batalhar ainda, eu não cheguei no final. Ah, posso sim. Esse é o objetivo. O objetivo é ganhar a corrida, chegar no final e agora lutar. Lutar. Vem cá, Robin. Vem cá. Sai. Nossa, em uma espadada. Que dó. Robin, calma. Eu vou te dar um item, vou te dar um item para você ficar mais feliz. Não quero item nenhum, não. Sai fora. Não, não, não. É sério, é sério. Agora é sério. Cadê você? Vem cá, vem cá. Não, Beto. Já passei. Tchau, tchau. Ah, e eu ainda joguei a botinha do Sonic fora. Eu não sabia que eu ia precisar dela tanto agora. Calma aí, eu posso usar isso aqui. Robin, vem cá no início. Eu vou te dar um item para a batalha ficar justa. Não, Beto. Não tem como ficar justo. Cadê você? Aparece aqui, cara. Eu estou aqui no início. Ah, quer saber, Robin? Adeus, eu não vou batalhar mais, não. Não vai batalhar mais, não? Vem para cá que agora eu estou pronto. Mas eu vou ter que passar por tudo. Não dá para eu chegar rápido aí. Você vai ter que dar seu jeito. Está nervoso, né? Estou nervoso. A batalha vai ser no final. Você veio avançando com tudo. Calma, estou chegando. Vai com calma. Você está nervoso. Você está nervoso. Estou chegando. Vamos batalhar. Estou chegando pela sua ilha ainda. Está bom, Beto. Pode vir. Ah, o esqueleto da sua ilha vai me matar? Tem que matar mesmo. Está treinado ele. Foi treinado para te eliminar. Vou eliminar você, intruso. Calma, agora opa, 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 opa. Não vale pegar desprevenido. Só dá aquele aviso. Nossa, estou tentando dar um tiro. Estou com uma arma aqui. Uma arma? É, uma arma. Betão do pão. Robão chatão. Ah, não quer saber? Cansei. Vou para a apelação. Vem para a apelação. Ai, ai, ai. O que está acontecendo? Não, o que é isso, cara? Não, mano. Olha isso. Eu desisto. Eu desisto. Foi mal, Robin. Foi mal. Eu tive que apelar. É porque se você tivesse matado zumbi, você teria conseguido isso. É porque lá você ganha essa dinamite. Você foi muito mais rápido, muito mais rápido. Betão campeão. Ah, não.